A direita dá um checkmate na CPMI e a esquerda não sabe mais o que fazer. A esquerda entra em pânico, estão desesperados, ficaram sem pé e sem cabeça, tentando provar aquela historinha que eles tentam falar o tempo todo. E hoje, nesse vídeo, a gente vai explicar para você qual foi o checkmate, o que fez mudar toda a narrativa e o sucesso dentro dessa CPMI. E, galera, se você não está inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se no canal, dê essa força para a gente aí, jogue esse vídeo lá no grupo do WhatsApp, no Telegram, compartilha para todos os seus amigos, porque isso aqui é um contra-ataque, né? Nós estamos no contra-ataque para ter essa vitória. E, claro, se você quiser ajudar o nosso canal, sabendo que nós somos totalmente independente, aqui está o nosso Pix, vidagringapix.gmail.com. É só você ajudar aí com a quantia que você puder. Quero que você tenha ajudado a gente, que Deus te abençoe, que você receba muito mais. E nós estamos aqui fazendo esse vídeo por causa de você que vem ajudando a gente. Olha só, pessoal, esse vídeo aqui, a gente vai analisar esse vídeo que realmente bombou, né? Esse vídeo aqui é sensacional e é aquilo que eu estou falando. Você vê o checkmate se formando na sua frente, aonde a esquerda não tem saída e entra em total colapso. O desespero foi total. Vamos lá a gente ver o que está acontecendo aqui. Fui acionado para poder estar no cenário do dia 8. Me apresentei. Eu fui ouvido pela primeira CPI. Eu ainda não tinha muito conhecimento dos fatos. Mas durante esses cinco meses que eu estive preso, eu tive acesso a muitos fatos novos, muitas fases da investigação. Tomei conhecimento de várias situações. E uma delas é que a situação do dia 8, ela começa a se resolver. E os prédios públicos começam a ser desocupados exatamente quando eu chego e começo a comandar as tropas da Polícia Militar. E centro golpista eram os acampamentos? Excelência, eu sei que a pergunta do senhor foi direta, mas eu, infelizmente, preciso falar porque o senhor trouxe alguns dados incorretos. O senhor apresentou alguns dados que não são corretos. Primeiro, quando o Ricardo Capelli chegou na Esplanada, eu já havia desocupado os três prédios, eu já seguia com a manifestação para a rodoviária, não existia mais nenhum prédio invadido, não existia mais nenhuma perturbação aqui na área. Outro ponto, muito claro ficou para a gente. Quem participou desses ataques diretamente do dia 12 estavam hospedados nos hotéis do setor hoteleiro. Eles não estavam no acampamento. Uma quantitativa muito pequena estava no acampamento. Quem participou desses ataques do dia 12 estavam no setor hoteleiro. Tanto que no dia seguinte, o comandante-geral e o secretário de segurança foram chamados para uma reunião com o setor hoteleiro, com os donos dos hotéis que estavam preocupados com esse vandalismo que ocorreu lá naquele dia. E vários deles chamaram o comandante-geral no canto, que inclusive depois, pelo que me chegou ao meu conhecimento, foi colocada inteligência nesses hotéis, que eles se reuniam no café da manhã nesses hotéis. Que eles se reuniam, planejavam as ações do dia, a saída do dia nesses hotéis. Não iam nem no acampamento. Você repara que a narrativa deles vai sendo destruída. Você repara um despreparo da esquerda, passando vergonha. Você vê a relatora totalmente incapaz de estar ali. Bom para a gente, muito bom para a gente. E aí você vê essas perguntas mais idiotas da semana, que a gente também tem que rir um pouco. Mas aqui o coronel manda lá, fala para o... Rapaz, você não sabe dos fatos. Deixa eu explicar para vocês sobre os fatos. E aí ele mostra que muitos ônibus chegaram naquele dia, e esse é o pessoalzinho aloprado que chegou e quebrou tudo. Essas são as pessoas que têm que estar presas. Então ele está explicando aqui o que realmente acontece. Olha o que a Bárbara falou aqui. Mas se o coronel Naime conseguiu resolver essa situação mesmo estando de férias, por que ele está preso? Pelo que eu sei, o senhor não sabe por que está preso. E aqui a gente tem um indício de violação de direitos humanos. Mais uma que fique registrada na Secretaria da Mesa, mais um indício de violação de direitos humanos. Pelo que nós vimos no seu depoimento anterior lá na Câmara, o senhor disse que pode ter sido por causa de sua ex-esposa ter dito que o senhor fugiria. Uma fofoca de um problema conjugal. O senhor confirma isso? Sim, excelência. Inclusive a PGR faz o embasamento do meu pedido de prisão preventiva com as notícias que foram veiculadas no Metrópolis da minha ex-esposa, da qual nós temos um relacionamento conflituoso até hoje, que eu já estou casado novamente há 10 anos, e ela não consegue transcender essa questão. Inclusive o meu sigilo telefônico está quebrado. Eu gostaria que essa CPI tivesse acesso às imagens e aos vídeos que ela rotineiramente mandava no meu celular particular, que eu não vou entrar nesse ritmo aqui. O senhor poderia explicar a diferença de sobreaviso para a prontidão rapidamente? O efetivo de sobreaviso... Bom, basicamente o cara foi preso porque a esposa dele, que é ex-esposa de 10 anos, que não gosta do cara, fez uma fofoca para prejudicar o cara. Aí foram lá e prenderam o cara. Olha só o nível que a gente está vivendo. Olha o nível, mas você vê ali claramente que ele não tinha que estar preso. Você vê claramente isso. Esse é o motivo. Ele foi preso por causa de uma fofoca da ex. E olha só o Ramagem aqui. O Ramagem aqui, ele simplesmente... Ele é muito bom porque tem conhecimento, né, pessoal? Vamos botar o Ramagem aqui falando sobre isso. Vou voltar um pouquinho aqui. Vamos lá. Olá, que eu não vou entrar nesse ritmo aqui. O senhor poderia explicar a diferença de sobreaviso para a prontidão rapidamente? O efetivo de sobreaviso, ele permanece em casa. O efetivo de prontidão, ele permanece no quartel. De prontidão, ele chegaria em... Então, sobreaviso é... Vamos botar assim para simplificar. É o soldado que está em casa sobreaviso. Ou seja, que qualquer questão, qualquer emergência, ele tem que ir para o quartel, colocar todo o seu uniforme, se preparar, pegar sei lá o que necessita, e daí ir para o evento. Já é prontidão, ele já está no quartel preparado. Ou seja, o que eles estão mostrando aqui é exatamente o que a gente vem falando. Que existiu uma questão de omissão, existiu um erro, existiu uma incapacidade desse governo, porque o coronel, ele fala, olha, eu estava de férias, ninguém me falou para vir para cá. Se tivessem falado, eu estaria lá presente. Então, ele começa a mostrar. Então, por exemplo, todos sabíamos, porque a narrativa deles é dizer que é o seguinte, todos os eventos levando, desde lá do dia 31, desde até o dia 8, todos eles são a mesma coisa. É isso que a esquerda quer demonstrar. Mas aí está o tiro no pé, e de onde vem o nosso checkmate. Por exemplo, se, de fato, nós vimos tantas coisas ruins acontecendo, como que o governo não estava preparado? Como que o pessoal não estava de prontidão no quartel? Em caso alguma coisa acontecesse, vocês já sabiam que isso ia acontecer? Por isso que o coronel fala tanto para a gente olhar o relatório do ABIN. Por quê? Porque essas pessoas sabiam, se sabiam porque não havia uma prontidão, porque os soldados não estavam listos. Então, entra na nossa cabeça, do povo brasileiro, o questionamento. Foi uma questão de um governo incapacitado ou foi uma simples omissão? Foi uma omissão proposital? Foi simples omissão? Ou simplesmente o governo é incapacitado? Tem que saber. Vamos lá. Tempo choque, bop, ou efetivo completo? 40 minutos. Imagine de como estavam em sobreaviso que ainda teria que se dirigir a seus batalhões, suas unidades, se equipar a saída. Ou seja, de sobreavisos não atenderiam a demanda que aconteceu no... Vou voltar aqui um pouquinho para você ver tudo o que ele falou, né? Vamos lá. O efetivo de prontidão, ele permanece no quartel. De prontidão, ele chegaria em quanto tempo? Choque, bop, ou efetivo completo? 40 minutos. Imagine de como estavam em sobreaviso que ainda teria que se dirigir a seus batalhões, suas unidades, se equipar a saída. Ou seja, de sobreavisos não atenderiam a demanda que aconteceu no 8 de janeiro. Nós passamos por um tempo de 2 horas e meia a 3 horas. Ok. Como foi colocado até pela relatora, e a oposição também bem conhece, nós sabemos que foi o coronel Klepter que deu a ordem, a determinação de colocar essas tropas, esses batalhões, de sobreaviso. Qual era a função do coronel Klepter no início de janeiro até o 8 de janeiro? O coronel Klepter era o subcomandante-geral. Subcomandante-geral. Qual a posição dele, o cargo, a função dele agora? Hoje ele é o comandante-geral da Polícia Militar e Secretaria Federal. Quem o promoveu a comandante-geral? Doutor Ricardo Capelli. Ricardo Capelli, o interventor, o promoveu, a pessoa que colocou as tropas todas de sobreaviso e não de prontidão. Ricardo Capelli, antes sem interventor, ele trabalhava em que ministério? Silêncio, que eu tenho conhecimento do Ministério da Justiça. Zero dois do Ministério da Justiça do senhor Flávio Dino. Por que os requerimentos do senhor Capelli não foram aprovados nessa CPMI? O senhor está perguntando para mim? É, é porque eu sei que o senhor não sabe, mas nós aqui sabemos o porquê. O senhor mesmo, de licença, o senhor vestiu a sua farda e foi à esplanada tentar evitar que manifestantes invadissem e depredassem patrimônio público. Onde estava o coronel Klepter? Ele estava no gabinete de gestão de crise na Secretaria de Segurança. Ele chegou na presença de quem ao Teatro de Operações? Juntamente com o doutor Capelli. O senhor declarou que a entrada nos prédios públicos no 8 de janeiro foi fácil e diferenciada, isso comparado a diversas manifestações. Portanto, clara omissão. E só para a galera entender, tropa de sobreaviso, fica em casa, tropa de prontidão. Pessoal, aqui a gente entende que é o seguinte, o cara responsável pela segurança era o também número 2 do Dino e esse número 2 do Dino botou os soldados sobreaviso e não em prontidão. Uma questão de emergência total, uma questão que nós já sabíamos que as pessoas estavam indo para Brasília. Eu, um simples youtuber que vivo aqui nos Estados Unidos, eu disse a vocês, não vá para Brasília porque vai dar merda. Isso eu, eu sabia que ia dar merda. Então, como que eles não sabiam? Como que não sabiam? Por que colocou, não colocou os soldados de prontidão? Na verdade, se fosse um governo verdadeiramente preocupado com o que poderia acontecer, os soldados estariam todos presentes nos três poderes. Não estariam de prontidão. Eles estariam prontos ali na frente para proteger. Essa seria a jogada que deveria ter sido feita. Então, como não foi feita, houve uma omissão. E a questão é, por que que não colocou os soldados no mínimo de prontidão? E você faz uma pequena pesquisa, você vê que era o número dois do Dino. Então, eles sabiam. Então, aí que está, não tem como esconder os fatos, né? Vai para a rua. O cara promovido por Capelli foi quem colocou a polícia em casa, mesmo que a inteligência tenha dito no dia oito às dez da manhã que ia dar merda. Olha que sensacional. Um fato que me chamou muita atenção foi essa fala da testemunha. Os senhores precisam ter acesso aos relatórios da minha. Ele repetiu isso várias e várias vezes durante a sessão. Então, assim, o que será que ele viu que nós ainda não vimos ou não tivemos acesso? Mas aqui, não vimos ainda. Ainda. O Contarato chegou a ofender a testemunha dizendo que qualquer um poderia ter ido lá e ter dado voz de prisão para quem quer que fosse. De manifestante. Isso aqui é muito forte. Éxito. Cara, não é possível que ele acredita no que ele falou. E aí, gentilmente, o deputado Marcon cedeu o tempo para que o coronel Naime respondesse num pei, pei, pom que merecia moldura para o seu Contarato. E assim, eu me sinto extremamente desonrado aqui pelas falas do senador e eu queria devolver para ele os atos públicos, os atos do acampamento, eles foram públicos. Então, se cabe a qualquer um do povo prender, por que o senador não saiu da sala dele e foi lá e prendeu? Isso é tão fácil. Isso é tão simples. Ele poderia dormir sem essa, hein? Então, o senador falou que qualquer um podia prender. O mais engraçado é que qualquer um podia prender. A gente não viu o Gedias prendendo ninguém. Não é engraçado? Eu não vi o Gedias prendendo ninguém. Isso é muito interessante, né? É muito... Quem é que gosta da nossa amiga aí? Esqueci o nome dela. Como é que é o nome dela mesmo? Vai no comentário, fala o nome dela. Esqueci a Bárbara. Quem é que gosta muito da Bárbara? Eu gosto muito da Bárbara. Eu acho que ela é muito boa. Eu acho que ela é muito inteligente e muito engraçada. Mas, cara, você não precisa mais assistir filme de comédia. É só você assistir os esquerdistas fazendo pergunta. O cara diz que qualquer um podia prender. Sendo que o Dias estava ali, não prendeu ninguém. Deu água. Até ajudou as pessoas a carregar coisa e abriu porta para eles. Inacreditável poderia ter dormido sem essa. Essa aqui foi muito boa. Vou botar um pouquinho para trás aqui para a gente ver de novo aqui porque realmente essa aqui foi boa demais. Vamos lá. Espera aí. Vamos lá. Desonrado aqui pelas falas do senador e eu queria devolver para ele os atos públicos, os atos do acampamento. Eles foram públicos. Então, se cabe a qualquer um do povo prender, por que o senador não saiu da sala dele e foi lá e prendeu? Isso é tão fácil. Isso é tão simples. Não, ele não teve nem coragem de ficar aqui escutando o senhor. Não teve nem coragem de ficar aqui escutando. condições envolvidas nisso. Eu tenho o meu limite da minha autoridade. Eu tenho o limite da minha autoridade e eu não podia agir contra superiores hierárquicos. Contra superiores hierárquicos. Então, se era tão simples prender, todos do povo podiam prender, por que o senador não prendeu? Eu não podia agir contra os superiores hierárquicos. Peraí, 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 peraí. Contra? Como é que é? Você não podia agir contra a vontade do seu superior. Então, a vontade do seu superior é contra a prisão. Como é que é? O negócio está muito estranho isso aqui. Então, você não podia agir contra a vontade do seu superior. Então, você não podia prender. Então, o que é dizer que o seu superior não queria prender, facilitou o negócio? É isso? Foi facilitado? É isso que a gente está ouvindo? Vamos lá. Por que o senador não saiu e prendeu? Aqui, o que quis entender? Tem dois neurônios funcionando, coronel. A gente entendeu a história, tá? Ficou claro que o senhor estava de férias, o senhor fez o seu trabalho, o senhor honrou a sua farda. No meio das férias, o senhor saiu de casa, tentou impedir o que estava acontecendo. Eu quero saber do senhor, qual foi o erro que permitiu que isso acontecesse? A questão de inteligência, a gente já sabe que desde a sexta-feira, a VIN já tinha informado órgãos de segurança que isso poderia acontecer. Eu quero ouvir do senhor, quais foram os erros e se tivesse havido uma cadeia de comando correta, informação correta, passada pelas pessoas corretas, isso teria acontecido, poderia ser evitado ou era inevitável o que aconteceu? Se a cadeia de comando tivesse sido cumprida, o próprio comandante-geral teria me determinado voltar ao trabalho naquela própria semana, coisa que não aconteceu. Eu só fui acionado no domingo já às 16 horas. O que aconteceu ali? O que aconteceu é que as informações não chegaram. E eu vou repetir, os senhores precisam ler com muita seriedade os relatórios da VIN, porque ali é esclarecedor, ali está bem claro quem teve informação, quando teve, como teve e o que procedeu. Quando os senhores lerem os relatórios da VIN, os senhores vão ver que as informações foram passadas para esse grupo CISP-DF, eles foram passadas com precisão e com o tempo possível para que fosse refeito o planejamento feito na sexta-feira. Agora o que me causa estranheza é que parece que... Aqui a gente vê claro o que o coronel está dizendo, que houve negligência. Ele estava de férias. Foi chamado no domingo. Por que não foi chamado na sexta? Porque não estavam de prontidão? Por que não podiam prender? Porque a ordem lá de cima não era prender? Negligência. Tem que ter... Temos que investigar. E a direita começou acertar. A direita está dando bem, batendo uma bola bonita agora. Está botando a esquerdinha sem saber o que fazer. Vou fazer um outro vídeo um pouquinho mais tarde hoje falando um pouquinho mais sobre isso, sobre as vergonhas que eles estão passando. Vamos lá. O que vai além do que o povo pode imaginar? Vai além do que a gente está simplesmente perguntando. Quem se beneficiou com a saída do coronel Naime do seu posto? Quem está se beneficiando com a prisão do coronel Naime? Que até hoje, cinco meses... O senhor já foi denunciado? Não, senhor. Cinco meses preso. Sem denúncia. E até hoje foi sequer denunciado. Não foi ainda denunciado. Agora, quem estava abaixo ou quem estava acima não aconteceu nada. enquanto ele estava sendo preso nem estava em serviço. Estava de folga. Quando fica sabendo volta liga para a capele. Ele não atende. Deixa a mensagem. Só deixou a mensagem também? Mandei vir o WhatsApp e a mensagem para ele. E tem registro dessa mensagem? Sim, senhor. Na minha quebra de sigilo tem. Tem registro dessa mensagem? Houve resposta? Não, senhor. Não houve resposta. E daqui a pouco a pessoa que estava com o capele assume qual posto? Comandante-geral. Comandante-geral. Esse não está preso, senhor presidente. Esse não foi preso. Esse não está mesmo e sem ver seus filhos. Não, esse não. Esse não teve o seu sigilo quebrado. Jamais. Aliás, é amigo do amigo do rei. É amigo do amigo do rei. Entendeu? Então, cara, isso aqui é um checkmate. Isso aqui é o que tem que acontecer nessa CPMI. E é isso que a gente vai fazer. Nós vamos sempre pegar o melhor ali, coisas que realmente importantes da CPMI e vamos fazer vídeo para que você não perca o seu tempo precioso escutando as asneiras que a gente sempre escuta ali na CPMI. Mas daqui a pouquinho a gente vai ter um outro vídeo falando um pouquinho mais também um mais agente. A gente vai ter que mostrar. A gente vai ter que rir um pouco, tá bom? Então, galera, não esqueça de dar o seu joinha, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de jogar nos grupos de WhatsApp e Telegram. E se você quiser ajudar o nosso trabalho e fazer parte desse grupo seleto, ajuda a gente aí. O Vida Gringa Pix o at gmail ponto com. Deus abençoe todos vocês. Vejo daqui a pouquinho no próximo vídeo. Fala, meus queridos. É sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos a 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às 4 horas da tarde. E no Vida Gringa, que é esse canal, a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela. Você pode nos ajudar e compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também, tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço.